Olá sejam todos muito bem-vindos meu nome é Leonardo Antônio e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês uma dica muito legal no Wilco Embroider Studio hoje eu vou mostrar para vocês como remover sobreposição de uma forma muito fácil de uma forma muito simples antes disso eu vou convidar você se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família que cresce a cada dia e também curte esse vídeo todas as vezes que você curte um vídeo nosso aqui no YouTube você nos dá condição de trazer um vídeo novo a cada semana portanto vou mostrar para vocês aqui como é simples antes é o pessoal até muitas pessoas que eu conheço é quando necessita remover alguma sobreposição eles fazem o seguinte vou fazer esse retângulo aqui tá é a pessoa pode fazer o seguinte ó se ela quer tirar o miolo por exemplo é aqui o miolinho da bandeira do Brasil ela selecionava apertava aqui de novo a a ferramenta enchimento complexo e removia a parte que ela precisa essa aqui é uma uma das formas que você tem para remover a sobreposição porém tem outra forma mais fácil ainda de repente você tá realmente desenhando a bandeira você já vem aqui com a ferramenta desenha os ângulos aqui aqui né pronto você vai gerar e automaticamente é não vai estar vazado obviamente então você seleciona a parte a parte onde você quer vazar tá a parte que está sobreposta vem aqui em especial desculpa arranjar remover sobreposições e dá um enter você vai ver que automaticamente ele removeu toda essa sobreposição independente se fosse um ou mais locais ele também removeria de uma forma bem mais fácil ao invés de você ficar selecionando é habilitar de novo a ferramenta enchimento complexo e ficar recortando toda a parte ao invés de você fazer isso você já simplesmente seleciona a imagem que você precisa remover vem aqui em arranjar remover sobreposições e dá um ok que aí sim estará removido essa foi mais uma dica para você é amigos do la soluções meu nome é leonardo antônio e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau